E agora eu convido aqui para falar um pouquinho da gente o secretário de Estado do Espírito Santo, por exemplo, o Naldinho Lopes. Boa noite, como é que a todos? Queria primeiro agradecer a Deus por esse movimento do Estado da CEDEL, aqui, agradecer a presença de todos os adultos. No nome do chefe da Casa de Serviço, Sebastião Padre, eu queria agradecer toda a autoridade aqui presente. E também agradecer os diretores, comunidades escolares aqui presentes, mesmo o Pernetec, que é o Gênesis e as suas missões de 50 anos. No momento deste, com todo o apoio do nosso grupo do governo do Estado, para todos os governos do Brasil, que não mediu esforços, para organizar, através da CEDEL, um dos maiores eventos escolares do Maranhão. Nesse ano especial, 50 anos, também queria agradecer a CEDEL, que não mediu esforços, pessoas dedicadas, competentes, que estão no meio de esses jogos. Muito obrigado a todos. E a todos, presidente, e queria também, saudar duas pessoas especiais hoje aqui. uma pessoa, uma parceira, uma coisa que está presente na batalha, e viram, as vezes, principalmente, o povo do Brasil, o povo do Brasil, o povo do Brasil, e o pessoal do Brasil, e o pessoal do Brasil, e o pessoal do Brasil, o povo do Brasil, e os português. unser também. Então, bons jogos aos dios. Muito obrigado. Pai, Dani, você primeiro vai com ele. Agora eu queria pedir para todos Ficar em mim